Música Foi inaugurada em Maringá a 21ª Horta Comunitária. Desta vez, foi o Jardim Oasis o beneficiado por esse projeto. Para os moradores, além do alimento, a horta também vai proporcionar uma distração e uma forma de convívio entre as pessoas. O meu critério foi unir os moradores que eram muito fechados. Então, assim, para ter um contato, para ter um convívio, para se comunicar mais e se conhecer um pouco mais. A gente preenche o nosso tempo, que é muita correria, e a gente se dedica ao horário de manhã e à tardezinha para a gente vir se dedicar à horta e também cultivar, né, sem agrotóxico. É mais natural para a gente, mais saudável. Para mim, eu acho que creio para todo mundo, é um bom que faz exercício, né, e tira ansiedade, estresse. A Horta Comunitária do Jardim Oasis já tem 45 famílias cadastradas e outras 10 na lista de espera. Ao todo, o projeto beneficia em Maringá 500 famílias. O prefeito Silvio Barros, ao instituir o programa Maringá Saudável, criou o programa de Hortas Comunitárias exatamente para que as pessoas pudessem ter uma alimentação mais sadia, uma alimentação ecologicamente correta, pudessem fazer exercício físico na horta, pudessem cultivar o seu próprio alimento, levar para casa, distribuir para os vizinhos, vender, gerar renda, gerar saúde para eles. A Horta Comunitária do Jardim Oasis